Temos mais dois devotos aqui no Pai Passa na Frente agora à tarde. Podem vir aqui do lado do padre, não tem problema não. Podem vir aqui. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Deus abençoe. Deus abençoe. Qual o nome de vocês? Meu nome é Gracie. Gracie. Deixa eu só orientar a senhora, colocar o microfone. E aí quando ele for falar a senhora pode colocar na boca dele também, tá bom? Meu nome é Gracie. Gracie e ele? Pode levar o microfone. Meu nome é Antônio Carlos. Antônio Carlos. Vocês são de onde? Nós somos de Ponta Grossa. Ponta Grossa. Paraná. Paraná. É a primeira vez aqui na Casa do Mar. Não, a gente já é a quarta vez que vem aqui. Quarta vez que vem. Vocês estão juntos? São. Estão juntos. E cada vez que vem ao Santuário é uma experiência diferente? Sim, cada vez é um renovo que a gente deve buscar, né? É, já receberam alguma graça que vocês gostariam de compartilhar? Já, já. Então conta pra gente. É, eu, a minha graça eu recebi, bem dizer, há algum tempo, né? Minha aposentadoria estava enrolada, daí eu vim aqui, deixei o processo aqui na Casa do Pai, né? Naquele mesmo ano saiu minha aposentadoria daí. Olha que benção. E daí faz dois anos também fiz uma cirurgia, né? Pedi ao Pai que corresse tudo bem. Fazia um mês que eu tinha feito cirurgia, eu estava aqui no Santuário. Que benção. Recebendo tantas graças do Pai Eterno na vida do Senhor e da Senhora. Tem alguma graça pra contar pra gente? Eu também. Sim, pode falar. Eu tinha um problema assim, começou a sair no meu rosto uma bolinha e daí eu fui consultar pra fazer a cirurgia. Daí eu pensei assim, ah, eu não vou precisar fazer a cirurgia, como eu estava assistindo ao Pai Eterno, passando água benta. Quando chegou o dia de eu fazer a cirurgia, eu liguei lá que não precisava mais porque tinha se acabado. Amém, que benção. Mas vocês vieram aqui, vem no Santuário agradecer, a quarta vez que vocês falam que vem aqui, vem aqui pra agradecer, pra pedir, mas também estão rezando por quem ficou em casa, tem familiares lá, pra quem vocês queriam mandar um abraço. Tem sim. Pode falar pra gente. Tem, ficou, ficou, ficou bastante gente lá. Quem ficou lá, conta pra nós. Filhos, netos, bisnetos. Vocês querem mandar um abraço pra eles? Lá o pessoal que é onde eu trabalho, que me liberaram pra vir aqui, né? Vamos lá, manda um abraço pra esse pessoal que estão acompanhando o Senhor. Pai Eterno derrame bênção sobre a vida deles, né? De todos lá. Inclusive, meu patrão é diácono da igreja lá. É diácono, ele é diácono permanente. Isso. Isso, que benção. Na paróquia de vocês? Não, na paróquia de São José. São José. Mas ele ajuda a igreja? Eu sou da paróquia da Nossa Senhora do Pilar. Que benção. O Senhor tem um diácono como um padre. Nosso padre é o padre Cleiton lá. Padre Cleiton. Ah, que beleza. Manda um abraço pra esse povo. Pedir um abraço, pedir também que o Pai Eterno derrame bênção sobre o nosso bispo, né? O Dom Sérgio, todo o clero lá, né? De Ponta Grossa. Nós temos irmãs da Copiosa e Redenção que moram, que trabalham conosco, moram aqui em Trindade e que tem uma casa em Ponta Grossa. Acho que é a sede da congregação das irmãs da Copiosa e Redenção. Não sei se vocês conhecem. Inclusive, há pouco tempo faleceu o padre, né? Isso, o padre Wilton. O padre Wilton lá. Uma grande alegria nossa receber vocês de Ponta Grossa aqui. Querem mandar um abraço pros filhos, pros netos? É, vai um abraço lá pra todos. A gente falou o nome, esquece de algum, né? Vai dizer que estão rezando por eles. É, né? Que as intenções que eles pediram pra nós rezar por eles foi entregue aqui pro Pai Eterno, né? Foi entregue dos pés do Pai Eterno. Vocês vão ficar aqui em Trindade por mais alguns dias. Até sábado à noite. Até sábado à noite. Hoje sábado à noite, retornam pra Ponta Grossa? Isso, retornam pra Ponta Grossa. Então, ó, lembrando que amanhã a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, lá do Ciro de Nazaré, vem de Belém do Pará pra cá. Ela vai passar o dia todo aqui, pra gente poder fazer a veneração. Então vocês vão ter a oportunidade de ver. E mais, amanhã às 17h30, a nossa missa é lá no Novo Santuário. Lá na construção. Então vocês vão pra lá também pra acompanhar a missa com a gente, ao vivo. E já fala pra família, ó, nós vamos acompanhar a missa lá na obra e vocês vão assistir na televisão. Tá bom? Nós já estamos sabendo que vai ter a missa lá embaixo na matriz, né? Isso, isso. Às 10h. Isso, tem a missa às 10h. Já estivemos lá, já assistimos. Tem o Palavra do Pai às 9h, a missa às 10h. Vocês são convidados a rezar com a gente, 17h30, lá na obra do Novo Santuário. E dessa vez que vem a Trindade, tem alguma coisa que vocês pediram, em especial, pro Divino Pai Eterno? A gente vem mais pra agradecer, né? Porque a gente pede, né? Mas é mais pra agradecer, né? Pela nossa vida, pela saúde. Pra gente ter a oportunidade de sempre estar vindo aqui na casa do Pai, né? Que bênção. Ó, Glace Lara e seu Antônio. Isso mesmo, ó. A minha gratidão a vocês por estarem aqui no Pai Passa na Frente. Prazer é meu. No final do programa, nós vamos rezar por vocês. Rezar pela família de vocês que estavam nos acompanhando hoje. Lembrar de todo mundo. Pode falar. E pra Caísa, que eu não perco o programa dela. Amém, amém. Todos os dias. Que bênção. Pode deixar que eu vou transmitir esse abraço pra ela. Um abraço pra ela. Sim, senhora. Na televisão é direto só o Pai Eterno. Aqui no Pai Eterno. E agora, ao lado da Caísa, eu estarei aqui também todos os dias com ela, né? Pra gente poder rezar juntos ainda mais. Amém. Amém. Amém.